Agora cai lá dentro do mar Bora começar Bom dia, alegria! Sejam bem-vindos ao nosso canal Começando a viver, eu comecei a viver com 24 aninhos E hoje a gente está aqui no paraíso do paradisíaco Olha essa vista! Aqui no morro, subimos aqui no morro Mais lindo! Praia das Almas Praia das Almas, onde é famosa pelo pôr do sol Que é muito, muito bonita a vista Pra gravar tudo pra vocês E bater um papo gostoso daquele jeito que a gente gosta Filma aquela pista lá Bom dia, alegria! Com esse paraíso Foi esse lugar Que nos fez largar tudo E viver A gente ama morar aqui A gente está vindo uma moto Vai para o quarto Vai para o quarto E aí, amor? Nossa, aqui é lindo demais! Oh, meu Deus! Vou decidir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, e o mar aqui é... Olha pra você, viu? Terreninho, uma casa aqui, seria nada ruim, não. Mas isso é só pra quem é desapegado de asfalto, de shopping, de lojas. Tchau, tchau. Nossa, olha isso. Olha, tem um heliporto, tem um helicóptero, ó. Esse aqui é da Petrobras. Nossa senhora. Ó, é tão paradisíaco que é largado o lugar. E olha isso, chegamos nesse paraíso. Nossa, tá alta a maré, hein? Olha isso, a maré, onde que tá? Deixa eu parar aqui, senão o papaizinho vai pro chão. Nossa senhora. Respira. Respira, ó. Bora. Bora, bora lá dar um mergulho? É. Será que vai tomar um caldo? Olha o medo da criança. Olha aquela onda, ó. Olha aquela onda, ó. A maré tá alta, geralmente ela vai lá pra trás, lá onde ela tá. E essa parte que a gente gosta é que essa parte não tem pedra nenhuma, praticamente. O chão, pessoas no mar, triatlo em Paracuru. A gente caminha, a gente nada e a gente anda de bike. Vai, neném, dá um mergulho aí. Quero ver se tem coragem. Ó, gente, merece o like, hein? Vamos subir lá em cima pra gravar a vista pra vocês. Olha isso, Brasil. Pensa se esse lugar não é lindo. Ai. Olha isso, a gente tá aqui, ó. Bem alto. Na sombra do foqueiro enterrado. É, ó. Um foqueiro aqui. Lá é a Praia da Pedra Rachada, lá na frente. Aqui é a Praia das Almas, lá é o clube da Petrobras. Nossa, as bikes estão aqui embaixo. E a gente tá aqui nessa vista maravilhosa. A gente, o vento. E vocês. Vocês. Agora, dia 20, já vai fazer 21. Vai fazer já quase sete meses que a gente tá aqui, né? Estamos em janeiro de 2021. E a gente vem em junho pra cá. E olha, a transformação é tão grande que é incrível, assim, de comparar, sabe? As mudanças. A gente liga mais aqui, ó. Sujo. Normalmente rola na vida. Vai, desce rolando. Ai, é bom demais. Nossa. Exatamente. A qualidade de vida. De você morar num lugar onde você pode ter tudo com acesso liberado, né? De praias. Não tem aquela coisa que, ah, você tem que pagar pra... E coisas do tipo. Então, assim, é incrível. Paracuru é uma cidade que nós temos nos acolhido muito bem. A gente é apaixonado. Parece que a gente nasceu aqui. E é cada uma mais linda que a outra, né, amor? Nossa. A praia é maravilhosa. A gente, no meio da pandemia, tá aqui. Exatamente. Isso é um presente. É um privilégio, assim, um presente. A gente não sei que tá acontecendo isso com a gente, né? Enquanto o pessoal mais na cidade grande tá preso, né? A gente tá tendo um apartamento combinado. É uma sensação. A gente ficou um pouco assim. É muito ruim. É. A gente quer nossos familiares, amigos que puderam vir pra cá. Pra poder ter um pouco de paz também. Exatamente. Poder respirar um pouco em meio da pandemia. Todo mundo, né? Tá nessa loucura. E aqui é muito engraçado que a gente sabe, né? Óbvio que tá acontecendo aqui em muitos lugares. Mas é uma coisa muito doida. E que aqui a gente parece que não sente tanto, né? Porque é uma cidade pequena e tudo mais. Então a gente não tem muita aquela sensação. Igual a gente tá aqui em um lugar super aberto. Que não precisa da máscara, né? E é muito incrível isso. Você poder, sabe? Se desconectar de toda essa loucura que a gente tá vivendo mundialmente, né? A minha avó mesmo, ela tava aqui com a gente. Ela foi agora pra Bahia. E ela mesmo falou que não consegue mais pensar em voltar pro apartamento. Tipo, ela mora num apartamento lá em São José dos Campos. E ela não quer mais saber de voltar. Ela falou, não quero saber. Eu vou morar aqui no Nordeste. Pronto. Então por quê? Tá todo mundo surtando de uma forma que ninguém mais aguenta, né? Tudo isso que a gente tá vivendo. Esse confinamento. Essas incertezas. Então assim, o mar, ele revigora tudo. A natureza, ela te conecta, sabe? Com, acho que no nosso do tempo passado. Com o que a gente já viveu. Nossas raízes, né? Não acredito. Como faz a gente se conectar de volta com a nossa natureza, né? Exatamente. Com a nossa natureza que foi roubada. Como a gente sempre fala, né? Aham. Então é... Isso é necessário, sabe? É necessário você ter um momento de qualidade. É necessário você sair um pouco da loucura, da rotina pra você ir respirar um pouco de ar puro, de natureza, de mar, no mar, nas montanhas. Do que você mais preferir, né? Então assim, é muito bom isso, essa conexão, né? Nossa, é muito bom mesmo. É... Nossa, parece que você volta, você revive de novo, sabe? Tá ruim a gente apagar, tô buscado, aí a gente vem pra cá e... Nossa senhora, ontem eu trabalhei o dia inteiro lá pra poder dar uma geral na casa, né? Nossa, e parece que eu tô vindo pra cá, parece que a bateria já tá 110%. Tá ligada exatamente. É muito gostoso aqui. É muito rápido exatamente como que recarrega, né? Você tá aqui olhando essa vista... Como não ficar revigorado com essa vista? Então é incrível, nossa. É bom demais. Nossa, que maravilhoso. Vamos ouvir o barulho do mar. Vou fazer um momento de silêncio. Um momento de silêncio. E é muito legal, assim, você deixar a natureza ter controle sobre você de novo, um pouco, sabe, sem passar a deixar. Parece que você tá aqui, você sente que ela tá, sabe, você tá sob controle dela. É tão bom, às vezes, você deixar isso, sabe, do que a gente tem a querer, a gente acha, na verdade, quando você viveu na cidade grande, né, que tem controle e você esquece dela e a filosofia, a pregada que a gente tem, na natureza, a gente tem controle de tudo sobre ela, a batalha de postura desse tipo, né, a verdade. É um estilo de vida que, quanto mais a gente insistir nele, a pior vai ficar, mais epidemias vai ter, pandemias, mais, é, problemas a gente vai trazer. Então, esse momento da pandemia é tão momento pra gente, né, passar, voltar nas não antigas práticas e voltar no Sinado. A gente teve um breve momento disso aqui, quando liberou, o pessoal caiu matando igual um desesperado, sabe, destruíram a cidade, destruíram o gerir, destruíram, sabe. Não é esse tipo de comportamento que a gente tem que aprender, meu amor. Exatamente. A gente tem que voltar mais sereno, mais conectado com a natureza. Fazendo valor a coisas, né, a coisas simples, né, tipo família, natureza. Então, a gente tem que voltar essas origens, né, sair um pouco da, da loucura de todos os dias, né, de trabalho, de rede social, e N coisas que sugam muito nosso tempo, né, e voltar às origens, voltar, tentar ouvir um pouco mais, né, sabe, se conectar exatamente com a realidade, sabe, dar valor, respeitar a natureza, porque a gente faz parte de tudo isso. Respeitar coisas simples, né, como um lixo, né, largado na praia, coisas que ficam bem revoltadas, com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, isso daí faz toda a diferença, é se conscientizar, né, de tudo que a gente tá vivendo, né. Então, a gente tem que procurar cada vez mais conhecimentos nessas áreas, pra que a gente possa viver as melhores, pra que nossos filhos, nossos netos, né, nossas gerações futuras aí possam viver esses momentos, porque tá tudo assim, tão difícil de você acreditar em tudo, né, nesse momento que a gente tá vivendo, de tanta incerteza, você não acredita num governo, você não acredita em pessoas que são de renomes, mas é muita informação, exatamente, muita informação, muita coisa, você consome muito, 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 e você tá perdidinho, você sabe, que é perdido os pequeninos que estão aí cuidando e muitas das vezes elas são mais lidas, mais ouvidas do que as notícias verdadeiras e reais. Então, a gente tem que compartilhar, sabe, compartilha esse vídeo com pessoas que você gosta, né, que quer mudar o time de vida, que precisa, sabe, se reconectar novamente. Tá sentindo que tá tendo aquele chamado, sabe, você insistir numa qualidade de vida assim, que você se sente mal, deprimido, né, só você vai ser machucado por essas pessoas em volta, então, é, tem que ter coragem, né, é verdade, tem que ter coragem mesmo, ir fazendo a mudança, tem que se permitir, né. Exatamente, tem que se permitir, é, ela não é da noite pro dia, né, a gente pode dizer que a gente tá em constante mudança, e acho que isso que é a graça da vida, se você não sabe ficar, né, naquela coisa, tipo, pra sempre, né, você acaba que o ser humano, ele foi feito pra isso, né, ele vai se mudando, ele vai, nossos povos antigos, né, iam conhecendo lugares, iam, né, explorando, então a gente precisa disso, sabe, de um pouco de ação nas nossas vidas e aventura, de você, sabe, se permitir pra você conhecer, pra gente não ficar morto, né, só aquela pessoa andando e por dentro morto, né, que não acredita nada. E é tão legal o que acontece com a gente, assim, tipo, você olha aquela paisagem lá, aí você fica questionando, nossa, o que que tem lá atrás, é tão gostoso, vamos lá, vamos lá ver o que tem. Então é incrível isso, você poder, né, voltar a isso, né, coisas simples, mas que fazem toda a diferença, total diferença no nosso dia, é muito bom. É muito bom demais, nossa. Vamos apreciar essa perfeição. Então, gente, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, né, amor? E se você quiser mais vídeos, né, a gente vai aprimorando, estamos aprendendo. Estamos aprendendo, exatamente. Deixa aí uma sugestão também de qual vídeo que vocês acham legal a gente gravar pra colocar aqui no canal, né? Aham, algum tema. Exatamente, algum tema, algum lugar específico que vocês acham legal aqui próximo, que a gente vai gravar e vai trazer alguns vídeos bem legais pra vocês. E a gente quer fazer isso com mais frequência, sabe? Ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas a se reconectarem com si mesmo e começar a viver, que é o melhor de tudo, né? Chega de sobreviver, galera. Bora começar? Bora começar a viver e com pouco, né? Exatamente, bora lá. Valeu, gente! Vai! Uhuuu! Que tatu... Agora cai lá dentro do mar! Ah, que delícia! Ai, que delícia! Aê, deixa eu tomar um... Bora começar a... Viver!